Olha o Daniel, brabo, filho. Vou fazer igual. Caraca, fala mesmo, não dá para o sol. Os caras são brabo. Muito chope. Aulas. Está ligado, chão? Aulas. Nino Sayajin. Ele é um Sayajin. Caralho. Olha lá. Chegando nesse nível. Taizou. Do Ré Pê. Amanhã a gente vai treinar assim, hein. Tá ligado? Fé, fé.